Sejam bem-vindos e eu tô aqui para dividir com você um tema extremamente importante, depressão. Será que o mundo tá precisando de conselhos, de formas de nós prevenirmos este problema de saúde? É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, serão 7 dicas, então você fica comigo até o final dessa live para você levar para casa aí as 7 dicas que eu vou trazer aqui para você, embasado em todo o conhecimento mais original de medicina chinesa. Então vamos lá? O que acontece? Como é que a medicina chinesa entende a depressão? A gente tem que começar por aí. Nós somos profissionais aí da medicina chinesa, a gente precisa primeiro entender a etiofisiopatogenia. Então, a depressão na medicina chinesa está ligada ao fígado. Quando a gente vem aqui, eu vou colocar aqui nessa mãozinha, ó. Tem o carácter Qi, tá? E quem faz a circulação do Qi no nosso corpo é o fígado. Então, quando tem uma estagnação, qual que é a função do Qi? O Qi precisa circular. Qi que não circula gera o quê? Depressão, ok? Então começa por aí. Todo esse sentimento de depressão, né, que a gente precisa tratar nesse mundo atual que a gente vive, tá complicado, cada vez mais e mais pacientes procurando o nosso consultório para isso, não é verdade? E aí, você vai continuar a ser o profissional da medicina chinesa que só trata dor de cabeça, dor no pescoço, dor na lombar, né? Que faz liberação miofacial, ou você vai querer ir mais fundo? Porque para isso, você precisa entender a medicina chinesa um pouco mais fundo. E olha, não é difícil. A medicina chinesa, ela pode ser muito facilmente compreendida quando você tem a metodologia correta. Por que você precisa dessa teoria? Porque para a gente entender isso aqui, a gente precisa saber o que é o fígado na medicina chinesa. A gente precisa saber como este fígado está tão intrinsecamente relacionado com a depressão. Quando você tão já entende que esse fígado, ele precisa ser protegido, mas não é o fígado da medicina ocidental, não é esse fígado aqui, ó, do meu lado direito, que tem a função hepática clássica de filtrar o sangue, né, de tirar as toxinas do sangue, embora esteja um pouquinho relacionado com a medicina chinesa. Nós estamos falando, por exemplo, aqui, ó, da medicina chinesa, e a gente já começa com a primeira dica. O que você precisa saber para você não entrar em depressão? O que você, que é o terapeuta, ou que está assistindo e que é o leigo, que quer evitar a depressão, precisa saber? Você precisa ter este equilíbrio emocional. Bom, cá, mas se eu tenho depressão é porque eu já estou com o emocional desequilibrado. Isso é verdade. Então, eu vou falar aqui a dica. O que você precisa fazer para prevenir? Você vai fazer o quê? Se, com, ok? Você vai fazer o quê? I, o, gá. O que você vai fazer? Exercícios de respiração. Tá, já estou, eu já estou deprimida. Como é que eu posso sair disso? Além de procurar um profissional da saúde, um acupunturista que possa te ajudar, você vai fazer, tá? Isso aqui não é uma opção. Você precisa fazer isso aqui, ó, respiração. Lembra que a gente comentou que a depressão, ela vem da estagnação do ti do fígado? Então, quando você aprende a respirar, você consegue sair da depressão. Então, você está respirando como deveria? O que é respirar como eu deveria? É inspirar e fazer o ar chegar aqui embaixo, ó. Embaixo do umbigo. Três dedos abaixo do umbigo. Essa é a respiração que vai fazer o quê? Mobilizar o ti do seu fígado. E, automaticamente, você sai da depressão. Você melhora da sua depressão. Então, até onde eu conheço, eu posso indicar para você exercícios de ticom, de yoga, meditação. Então, é uma respiração que ela é diferente da respiração dos exercícios de academia, por exemplo. Então, se eu correr na rua, se eu fizer academia, exercício aeróbico, será que eu vou estar respirando? Não é a mesma coisa, ok? Você precisa treinar isso aqui, ó, respiração. Porque aí você vai ter um emocional muito mais equilibrado. E, com certeza, você vai, de duas uma, ou você vai sair da sua depressão, ou você vai prevenir. Esse aqui é o vídeo para prevenção. Mas você pode tratar desta forma. Então, você pegou um paciente com depressão. Você vai fazer lá a acupuntura, vai fazer o diagnóstico. Com certeza, 90% dos casos está ligado com o fígado, mas pode não estar. Então, por isso que a triade é muito importante, que é o meu curso gratuito, que te leva a um curso pago. A gente lança a triade aí de quando em quando. Você está convocado aí para essa triade, dia 5 de novembro, tá? Então, diagnosticou? Vai usar os pontos certinho que você precisa utilizar. Mas, se você quer que o seu paciente saia rápido deste quadro depressivo, você precisa fazer ele treinar respiração. Então, gente, existe uma coisa que a gente fala assim, ó, yi nian tau, qi tau. Yi nian é o seu pensamento. Então, quando o seu pensamento chega, yi nian tau, o qi tau, o qi também chega. Então, quando você treina o seu pensamento, por isso que exercícios de academia não funcionam, porque você está ali só malhando. Você não está pensando nesse qi. Diferente do qi con, porque a gente pensa que você inspira, expira, você tem que fazer o quê? Você imaginar este ar entrando, é, não sai do pulmão não, mas você vai imaginar. Ele vai entrar aqui no seu pulmão, ó, estou aqui na minha sauninha, ó, o ar ele vai entrar aqui, ó, você está imaginando só isso daqui. Meu umbigo, três dedos abaixo do umbigo, aqui, ó, vai chegar seu arzinho, vai chegar aqui. Então, quer dizer, você pensa no ar. O ar chega e o qi chega. É isso. Cara, você vai me passar sete dicas, posso ficar só na primeira? Pode ficar só na primeira. Se for fácil para você ficar nessa primeira dica, então você vai ficar nessa primeira dica. Mas eu quero ver você sair da depressão. Ou eu quero ver você, terapeuta, acupunturista, maçoterapeuta, tirar o seu paciente da depressão. Ou você que está me assistindo aqui agora, prevenir ou sair da depressão. Só com essa primeira dica. Bom, a segunda dica é quando nós falamos sobre dieta adequada. E toda essa aula, toda essa live, ela vai se voltar para o meridiano do fígado, para o fígado, de uma forma geral. Porque é o fígado que te deixa deprimido. Porque, de alguma forma, você está estagnando aí esse tia. Você que é essa pessoa raivosa, que briga com todo mundo, o seu tia acaba ficando aí um pouquinho estagnado. Dieta adequada. E o que seria dieta adequada? Quando a gente pensa em proteger o fígado, a dieta adequada vai ser, por exemplo, alimentos cítricos. Tudo que for cítrico, tudo que for cítrico. Porque o cítrico é o sabor do fígado, e o fígado, ele se movimenta com esse fígado aí, com esse cítrico. Suco de laranja, limonada, o que mais aí? Carambola, entendeu? É isso. Tudo que você imaginar que é cítrico, está mobilizando o tia do fígado. Só que eu vou te passar quatro alimentos que você vai colocar aí na sua dieta a partir de agora. Se você está deprimido, se você acha que vai ficar deprimido, brigou com o namorado, perdeu o emprego, vai cair no quê? No primeiro item. Vai cair aqui, ó, no primeiro item, que é o desequilíbrio emocional. Não deixa desequilibrar. Você está ali no alimento cítrico, você já está imaginando que isso vai acontecer, você começa a chupar laranja, você pode comer também, anota aí, aipo, você vai comer também espinafre, e você vai comer também rabanete. Eu vou dar quatro, que eu acho que já está de muito bom tamanho. É porque tem um outro que, na verdade, a gente não encontra muito aqui no Brasil, que é a raiz de lótus. Ah, não encontro raiz de lótus, o que eu faço? Eu queria muito mobilizar o tia do meu fígado. Esquece a raiz de lótus, foca no espinafre, foca no aipo, foca no rabanete. Mas como é que você sabe que estes alimentos aí mobilizam o tia do fígado? Porque estes alimentos, apesar de serem alimentos, eles são também fitoterapia. Então, existe um aforismo que a gente fala assim, antes de tratar com o fito, a gente tem que tratar com a comida. Então, a gente começa tratando com a comida. Se não deu certo com a comida, a gente pode passar para a fitoterapia. Depois, se não deu certo com a fito, aí a gente vai tratar com a acupuntura. Isso era Sun Sun Yau, ele falava muito isso, tá? Então, já está comprovado isso aqui, são milênios de observação de que estes alimentos mobilizam o tia do fígado. Então, ó, a gente já tentou a partir da gente mesmo, sem precisar de nada externo. Respirar. Está sabendo respirar direitinho? Ai, cara, descobri que eu não consigo respirar. Ah, deixa eu te falar, a respiração, gente, muitos de nós, a gente tem uma respiração toráxica. A gente faz assim, ó. Nossa, eu não consigo. A minha respiração, ela é muito abdominal. Eu aprendi a fazer a respiração abdominal. Que é assim, quando eu inspiro, eu abro a barriga aqui, ó. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês agora, hein? ó. Certo? Ó. Veja aqui minha mão, ó. Essa é a respiração abdominal que a gente precisa ter para mobilizar o tia do fígado. A dica número 3 não poderia ser nada diferente da fitoterapia. A fito já é uma coisa que você não consegue fazer sozinho se você for um leigo que está me assistindo aqui. Mas, você pode depender de um terapeuta para escrever ver para você. Em mandarim, uma planta é chai não sei se você vai encontrar essa planta por aqui, o chai mas já tem, já tem, sabe? Você consegue encontrar. Você vai fazer o quê? Chá. Pode fazer um chá. Só que o que que acontece? Você está deprimido? Você quer tomar chá de chai só que você precisa de um diagnóstico. Até aqui, ó, a respiração você pode fazer independente se for fígado. Comer alimento cítrico vai fazer bem para você independente de não ser a causa da sua depressão. Mas, 90% do caso é. Agora, a fito o terapeuta vai precisar te diagnosticar. Existe outro fármaco que é o paixal que é a raiz da peônia. Raiz de peônia. Eu vou só passar três. E o último é o que em latim se diz tá bom? São fármacos que promovem a circulação do ti do fígado. O que que significa isso? é harmonizar o fígado e mover o ti. E estes três fármacos eu aproveito aqui vocês vou treinando aí meu mandarim. Estes três fármacos chineses aqui tem essa função tá? Especialmente para isso. A quarta dica que é a acupuntura. Com relação a acupuntura eu vou indicar só um único acuponto. Então, você vai fazer acupuntura no F 14 ou também conhecido como ti man. Olha aqui, vamos entender isso daqui, pessoal? Vocês estão vendo esse caractere aqui, ti? O que que a gente falou no início da aula de hoje? que a depressão ela vem da estagnação do ti do fígado. No mandarim existe uma coisa assim que é histórica que é a forma de entender o chinês que é as palavras elas têm o mesmo som mas caracteres que às vezes não é aquilo que a gente tá imaginando. Então, por exemplo, o caractere para a palavra ti de energia é esse daqui como bem muita gente conhece. Só que este caractere aqui a gente também lê ti e este acuponto aqui, ti man ele tem o nome de ser a porta do ciclo porque este caractere ti aqui significa ciclo e este caractere aqui significa energia. Então, o que que acontece? Acontece que a porta do ciclo vai assumir aqui duas conotações. A primeira conotação é este ti deste ti man vai estar relacionado com este ti aqui. Então, ele também assume o significado de porta do ti. E nós não estamos falando que para você prevenir a depressão você precisa fazer o que? Você precisa mobilizar o ti do fígado. Portanto, não há caractere melhor para você acupunturar do que o ti man que é o F14 porque ele é chamado de porta do ti porque este caractere ele está nessa região aqui este aqui é pulmão. Então, o chinês acreditava que era por aqui que o ti entrava e saía do pulmão. Neste caso aqui o ti que é o ar mas que também está ligado com o ti que é a energia porque ar sabe como é que fala ar em mandarim? Ti ti inspira inspira si si absorve o ti hu ti hu ti espelho ti mas esse ti é de energia é de oxigênio então ti tem uma série de conotações aí tá bom? Então aqui você pode fazer acupuntura no F14 lembrando que esse ti então não é assim que se escreve tá? Não é assim é assim mas tem a ver com ti porque existe isso no mandarim ah e aí vamos lá qual que é a outra função do F14 esse ti aqui que dá nome ao acuponto é chamado também de ciclo é a tradução porque este acuponto também trata problemas menstruais ah então você tem uma paciente que tá deprimida tá querendo engravidar mas não tá conseguindo por que será? será que ela não tá um pouquinho deprimida não? será que não seria a hora da gente mobilizar o ti do fígado porque ela não consegue engravidar porque o ciclo menstrual dela é irregular? você já parou pra pensar nisso? e que esse ti que é a porta do ciclo está diretamente relacionado com o ciclo menstrual porque é meridiano do fígado vamos aprender a encontrar aí o F14 então vamos lá F14 tem segredo tá gente não precisa de curso pra isso não ele tá aqui ó abaixo do mamilo no homem ou na mulher por isso que não adianta ficar colocando o dedo aqui pra medir sabe por que? vamos supor que você tá atendendo um homem um homem de 1,80m mais ou menos tá? que tem a caixa torácica muito larga e você vai aí ó com o seu dedinho pequenininho e vai colocar aqui 4 dedos 1,2,3,4 será que vai chegar na linha do mamilo? não vai aí você vai pegar o ponto errado então em tese tá na linha do mamilo ok? se o homem tiver a caixa torácica larga vai ser mais do que 4 dedinhos pode ser que seja 5 então essa essa medição por colocar dedo assim ela não existe em todos os acupontos este é um acuponto que você precisa encontrar o mamilo pra fazer o diagnóstico a mulher quando se deita o seio ele dá uma esparramada então o mamilo ele também dá uma afastada é embaixo do mamilo aí você vai fazer o seguinte você vai pegar aqui ó no sexto espaço intercostal é mais ou menos na mulher? exatamente abaixo do seio eu tô pegando aqui ó meu sexto espaço intercostal tô pegando aqui aqui ó uma depressãozinha aqui entre as duas costelas tão passando aqui embaixo da linha do seio ó onde doer ai aqui não doeu aqui não doeu ah doeu aqui aqui doeu então é aí ah não tá bem na linha do mamilo tá tudo bem é onde doei mais sempre que você tem ele dolorido significa que o ti tá estagnado mas se ele não tiver dolorido não necessariamente o seu ti não está estagnado então é assim ó todo ti do fígado estagnado tem um F14 dolorido mas nem toda ausência de dor no F14 significa que você não tem estagnação do ti do fígado anotou preste atenção aqui agora isso é super importante porque você vai usar o F14 para diagnosticar a estagnação do ti do fígado vou como ah pressionou doeu é porque tá estagnado se você não pressionar e não doer não tá estagnado é aí que mora o perigo porque se você pressionar e não doer será que não tá estagnado aí você tem que fazer a pergunta aí você tem que pegar o pulso aí você tem que ver os sintomas aí você tem que olhar a língua e aí pra isso você precisa da tríade do diagnóstico perfeito agora a gente vai pra quinta dica a gente precisa fazer atividade física além dos exercícios de respiração tá atividade física ela mobiliza o ti mas não é da forma como a gente comentou no primeiro item de mobilizar o ar a partir da né da concentração mental aqui é porque vai mobilizar o ti mesmo quando você faz atividade física moderada qualquer coisa então isso significa o que? tá se eu fizer se eu fizer corrida musculação funcional então pronto pode você tem que fazer isso andar de bike natação o que você quiser o que você gostar que faz o que? que acelere isso aqui realmente tem que ser aeróbico batimento cardíaco porque quando acelera a circulação do sangue acelera a circulação do ti também mas então você tem que fazer os dois fez lá a sua musculação seu corrida qualquer coisa sua esteira aí depois você vai fazer o yoga você vai fazer o qi kong você vai fazer o tai chi chuan porque isso é muito mais interno é muito mais intrínseco e é extremamente importante pra você tá pra sair o que? da depressão ou para não entrar em depressão dica número 6 se a gente tá falando de comida a gente tá falando de atividade física a gente tem que falar de sono adequado a gente sabe que é durante o sono e isso não só na medicina ocidental mas na medicina chinesa também que ocorre o que a gente chama de desintoxicação então é durante o sono que o nosso corpo desintoxica e na medicina chinesa também quando você dorme o sangue todo ele vai pro fígado então o fígado ele armazena ali aquele sangue onde tá precisando de sangue ele manda sangue então quando você dorme aquele sangue todo vai pro fígado e o fígado ele limpa o sangue até certo ponto na medicina chinesa também porque isso é fundamental para que o ti do fígado permaneça sempre limpo porque quando o sangue fica sujo ele para de circular como deveria e sim se o sangue não circula o ti também não circula porque eles são um casalzinho né ti e sangue é um casal se um para o outro para não importa qual começa ah começou a parar pelo sangue o ti vai parar começou a parar quem parou primeiro foi o ti o sangue também vai parar então nenhum dos dois podem parar por isso que dormir é super importante por isso que o sono é importante quando você diagnosticar aí você ou no seu paciente se ele falar pra você ó de repente eu comecei a dormir mal já trata logo porque em dois anos você vai começar a ter outras comorbidades que estão ligadas àquele sono lá atrás que você passou a não dormir direito como por exemplo depressão que pode estar só ligada ao sono se você começar a dormir direito tchau depressão ah não só isso né aí você começou a dormir direito aí você comeu os alimentos certos aí você começou a praticar meditação tava fazendo ali acupuntura certinho gente ninguém vai ficar deprimido dependendo do grau da depressão eu garanto que você consegue tirar seu paciente dos remédios tarja preta e por fim a observação você tem que se observar você sabe quando você tá começando a ficar deprimido por quê? se a gente tá falando de depressão você tem que se conhecer a medicina chinesa ela trata a doença antes dela aparecer vamos fazer um esqueminha aqui ó nós temos o baço que é terra a terra gera madeira e a madeira na medicina chinesa é o fígado então quando você se conhece quando você sabe diagnosticar e aí você precisa da triade do diagnóstico perfeito você vai entender que quando a terra fica deficiente ela para de conseguir gerar a madeira do baço porque a terra nutre a madeira né madeira gera fogo o fogo gera a terra a terra gera metal e metal gera água a água gera madeira olha aqui onde que tá a relação o metal é pulmão e quando a madeira do pulmão o metal do pulmão tá deficiente a pessoa fica o que? deprimido porque ele fica triste e aí este metal deficiente vai gerar pouca água que vai gerar pouca madeira e aqui quando gera pouca madeira vai acontecer o que? o chi do fígado vai ficar deficiente e ele acaba estagnando o chi estagnado se torna uma síndrome de excesso porque ele estagna por tempo prolongado e aí a madeira inicialmente faz com que o chi fique deficiente só que ele estagna e depois vira excesso quando ele perceber no paciente coisas como distensão abdominal pezes moles edema é porque tá com deficiência do ti do baço que é a terra e aí você já tem que ser esperto o suficiente pra pensar opa se a terra começou a ficar deficiente eu tenho que correr pra desestagnar porque esta pode estar sendo a causa a madeira do fígado eu estou me observando eu percebi estes sintomas aqui sendo assim eu vou tratar antes que fique pior porque estes sintomas eles podem aparecer antes da depressão sabia disso? então você já começou a ficar com distensão abdominal fezes moles edema opa eu vou mobilizar o ti do fígado antes que eu entre em depressão e é por isso que a gente fala nessa parte aqui que você precisa aprender a observar porque você tem que aprender a detectar sintomas como estes que quando você é um profissional que sabe diagnosticar que domina a função energética dos órgãos você chega facinho facinho então a gente começou do início e fomos até o final técnicas de respiração para mobilizar o ti alimentos cítricos rabanete espinafre aipo fitoterapia chai hu jiu xiao pai xiao sono adequado acupuntura no ponto qi man ou f14 depois nós falamos sobre atividade física musculação corrida para fazer o que? ativar o sangue e por fim você ser mais esperto do que qualquer pessoa e detectar o início de uma possível depressão porque se em você você tiver essa tendência quando o seu baço ficar deficiente pode ser que depois o fígado comece a ficar deficiente e aí o ti estagna porque aquilo que a gente comentou de terra gerar metal que gera água que gera madeira não precisa necessariamente começar por este trajeto dos cinco elementos pode começar com o baço deficiente a pessoa tem o baço deficiente se ela não tratar e tiver esta predisposição com o tempo ela vai acabar ficando deprimida eu espero demais que você tenha aproveitado indique isso para os teus pacientes aplique isso na sua vida isso é medicina chinesa que eu trago da minha graduação na China aproveita e me segue nos meus canais youtube karine caligares instagram karine caligares do contar do caligares exatamente é parente viu então é isso aí essas são as minhas redes sociais um grande beijo para vocês tchau e aí